Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. O vídeo de hoje é sobre o cartão BRB Mulher. O Banco de Brasília lançou um novo cartão de crédito em parceria com a bandeira Mastercard. O BRB Card Mulher Mastercard é um cartão cujas tarifas serão investidas em programas de empoderamento da mulher, igualdade, gênero, empreendedorismo feminino e autonomia econômica das mulheres. O plástico já nasce com design moderno, na frente do cartão apenas a data de validade e o ano em que o consumidor se tornou cliente do banco estatal. As informações sensíveis, como o número do cartão e código de segurança, aparecem no verso do cartão. Com tecnologia contactless, o plástico permite que o cliente realize compras sem necessidade de inserir o cartão na maquininha. Para transações de até R$ 50,00, a senha é inclusive dispensada. O novo cartão também já nasce sendo compatível com o serviço de pagamento móvel da Samsung, o Samsung Pay. O BRB Mulher poderá ser 100% gerenciado por meio de um aplicativo disponível para Android e também para iPhone. O BRB Mulher é o primeiro cartão de crédito com viés social do banco estatal e deve ser uma opção para quem, de alguma forma, deseja contribuir com iniciativas sociais como as apoiadas pelo cartão do Banco de Brasília. O novo cartão pode ser solicitado por qualquer pessoa maior de 18 anos cuja renda mínima seja de R$ 1.000, não sendo necessário ser correntista da instituição para obtê-lo. A solicitação pode ser feita nas agências do Banco de Brasília ou então pelo site. Caso a solicitação seja aprovada, o passo será enviado por correios em até 10 dias úteis. A renda mínima para poder solicitar o cartão é de R$ 1.000, a anuidade custa R$ 153,00 em 12 parceiras de R$ 12,75. Tem acúmulo de pontos com o Curtaí Mundo dos Pontos, tem aceitação internacional, pode ser gerenciado 100% por aplicativo, é compatível também com o Samsung Pay, possibilidade de acumular pontos no programa Surpreenda Mastercard e atendimento via central de atendimento aplicativo ou via redes sociais do BRB. Muito bom gente, realmente esse cartão é bem interessante, tá? Se você ficou interessado em saber mais informações e também solicitar o seu, é só entrar aqui no link que está na descrição do vídeo, tá bom? Depois que você entrar no site, você vai clicar em pedir o seu cartão e vai aparecer aí que as opções para você escanear o QR Code, tá bom? Você vai vir aqui em Redesou Mais Mulher, é aqui que você vai escanear o QR Code e na sequência preencher o formulário, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você ir direto aqui para esse site, beleza? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final, peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!